Olá, vamos então a nossa reflexão dentro do livro Dia a Dia para você. Está em Salmo 116, do verso 1 ao 5. O título desta reflexão é A Morte dos Santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Versículo 15 do Salmo 116. Houve um velho pastor que pregava ao ar livre na Praça da Estação em Belo Horizonte. Era o pastor da igreja sem teto, como ele mesmo costumava se chamar. Foi fiel ao chamado do mestre como evangelista e ganhador de almas. Inspirava os jovens chamados ao Ministério da Palavra a praticarem seus primeiros sermões no púlpito de sua igreja. Isto é, ao ar livre na praça. Seus profundos olhos azuis e os cabelos bem branquinhos lhe davam um aspecto angelical, especialmente quando pregava. Muitas vidas foram salvas e fortalecidas na fé através de suas palavras firmes e vibrantes e de grande entusiasmo. Os anos que velozes passavam não abateram, nem diminuíram o seu fervor. Até o lindo dia em que, ajoelhada em oração, junto ao leito, como fazia todos os dias, o Senhor veio buscá-lo. Estava pronto. Aguardava com alegria o doce dia de ver a face do mestre a quem amara durante toda a sua vida. Como é maravilhoso viver para o Senhor. Nós conhecemos uma pessoa não apenas por sua aparência, pois esta pode enganar com máscaras e hipocrisia. Alguém pode estar sorrindo mesmo quando o coração está chorando de tristeza. As pessoas podem aparentar algo que não corresponde à realidade interior ou espiritual. Mas, certamente, podemos conhecer os homens e mulheres de Deus por sua morte. É maravilhoso saber que Deus escolheu e chamou a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos. Só é preciso arrepender-se e receber o presente de Deus, Jesus, como Senhor e Salvador. E assim, vivendo para a sua glória, poderemos partir para a eternidade na qualidade de um santo de Deus, em paz. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por essa grande salvação. Que cada coração sedento que se achegar ao teu trono nesta hora, seja saciado com tuas bênçãos maravilhosas. Amém. Amém. Bem, esta reflexão está aqui no nosso livro dia a dia, que já está publicado no e-book, e você pode adquiri-lo através do Amazon. Faça isto agora. Amém. Amém. Obrigado.